Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Hoje com a felicidade de poder comentar sobre o vídeo que foi liberado aí pelo Celso de Mello, da reunião ministerial, que todos vocês já devem ter cansado de ver e eu acho que não cansam de sorrir com aquilo. MBL fez tanta propaganda sobre o vídeo, momentos antes, horas antes, eu vi um tweet deles que me deixou revoltado, sabe? Olha, após a divulgação desse vídeo, o presidente terá chance zero de terminar o seu mandato. Cara, eu vou dizer uma coisa, eu quero já começar a discutir 2027, porque até 2026 nós temos um presidente. Bolsonaro está reeleito graças a Celso de Mello, graças a Sérgio Moro, graças ao MBL, que fizeram, criaram tanta expectativa, que até mesmo as pessoas que se opõem a Bolsonaro, a não ser os integrantes do MBL ou Joyce Hasselmann da vida, estão achando que há algum crime na fala do presidente. Pelo contrário, já diversas pessoas que eu conheço que estariam apoiando o Sérgio Moro, estão revendo a sua posição e vendo, olha, realmente Sérgio Moro tentou enganar o povo. Então você vê que o tiro saiu pela culatra. Celso de Mello, eu creio que em dezembro vai assumir aí a Secretaria de Comunicação, porque, olha, eu vou te falar, foi um dos melhores cabos eleitorais que Bolsonaro teve. Pior, ele cometeu um crime sim, está fazendo campanha antes da hora para Bolsonaro. Está antecipando aí a campanha eleitoral do Bolsonaro. Mas piadas à parte, nós vemos ali um Bolsonaro que a gente votou. Ninguém votou no Bolsonaro por ele ser recatado, ninguém votou no Bolsonaro por ele ser prudente. Votamos porque ele fala a real, votamos porque ele manda a verdade ali, doa quem doer, ele chega com os dois pés no peito, ele briga, ele xinga. E ninguém votou nele sem saber disso. Ninguém achava que ele ia usar plumas e paetes para agradar os ministros, não. Ele fala o que tem que ser falado e ali na reunião nós vimos o Bolsonaro que foi eleito. Não um Bolsonaro que às vezes tenta ser paz e amor para ver se a imprensa para de encher um pouco o saco e deixa ele governar em paz. Então nós vimos o chamado Bolsonaro raiz. Agora eu tenho uma notícia aí para as meninas que namoram com caras que disseram Ai, mas Bolsonaro fala muito palavrão. Minha amiga, seu namorado quer ter um namorado também. É óbvio que Bolsonaro fala muito palavrão. É óbvio que os ministros falam palavrão. É claro que quando vão dar uma entrevista eles não vão falar os palavrões. Até porque fica meio que impublicável. Mas são contundentes do mesmo modo. Então se ele fala palavrão, para mim não importa nem um pouco. Não diferencia em nada. Eu quero que ele continue fazendo um bom governo. Simples assim. Detalhe. Nós vimos ali ele defendendo o povão. Olha, os prefeitos, governadores estão alchemando as pessoas. Estão prendendo as pessoas. E o ministro da justiça de braços cruzados estava, de braços cruzados ficou. Então saiu do jeito que saiu. Fez campanha para o Bolsonaro sem querer. Elegeu novamente o Bolsonaro. Todo apoio que Bolsonaro tinha perdido ali no começo, com certeza ele recuperou. Voltou a apoiar Bolsonaro porque viu que a verdade foi reestabelecida. Como Bolsonaro prometeu antes do seu pronunciamento. No fatídico dia que Sérgio Moro tentou implodir o governo. Ele disse. Farei um pronunciamento para reestabelecer a verdade. E ela foi reestabelecida. Ela foi mostrada. E está aí. A comprovação. A reunião ministerial foi só a cereja do bolo. Agora o que nós queremos é que deixem Bolsonaro governar em paz. Mas movimentos como o MBL, pessoas como Joyce Hasselman, Alexandre Frota. Pessoas que são sem relevância nenhuma na sociedade. Joyce Hasselman, se ela não tiver ninguém para ela atacar, caluniar, xingar. Ela não é nada. Ninguém nem a seguiria. Ela é totalmente sem sal. Mas ela tem que escolher um algoz, uma pessoa para brigar. Ela tem que escolher para aparecer. É isso que ela faz. Quando ela não tiver mais como brigar com Bolsonaro. Ela vai arrumar um outro algoz para brigar, xingar, debater, atacar. É isso que ela vai fazer. Alexandre Frota, idem. O MBL, que é a nova esquerda. Inclusive eu vi um vídeo do MBL do ano passado. Que eu fiquei bobo de ver. Eu tinha me esquecido desse vídeo. E alguém soltou ele no Twitter. Depois eu vou ver se eu acho. Vou colocar no meu Twitter também. O Renan Santos. Falando que Moro nunca foi de direita. Moro é de esquerda. O procurador Barbixinha da Lava Jato sempre foi de esquerda. Deltan Dallagnol sempre foi de esquerda. E muito de esquerda. Ele criticando o fato de Bolsonaro ter colocado Sérgio Moro no governo. porque eles, esse pessoal da Lava Jato era de esquerda. Pois bem. Um ano, menos de um ano depois. O que que acontece? O MBL se volta ferozmente contra o presidente defendendo Sérgio Moro, que é da esquerda. Vai entender a incoerência desses caras. Fazer o que? Mas graças a Deus, a verdade foi reestabelecida. E vamos tocar o Brasil pra frente. Já pensando aí em 2027. Porque fizeram o favor de reeleger Bolsonaro. Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço aí.